Senti o teu toque, senti o teu toque Quero sentir o teu toque, senti o teu toque Oh, 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 oh Senti o teu toque, senti o teu toque Senti o teu toque, senti o teu toque Quinta no vem, me gira pega, vira pega Venga a mí, me gira na scansa Eu toque, sentindo eu toque Então me pega, 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 pega Me vem, quero sentindo eu toque Sentindo eu toque Eu, 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 eu Eu, eu, eu